Eu estou aqui com a Ivonete que levou um susto logo hoje pela manhã foi acordada por uma vizinha que avisou que a loja dela pela segunda vez em menos de três dias foi alvo aí de uma tentativa de furto, ainda bem que os bandidos não conseguiram mas isso já está tirando o sossego de vocês, né Né? Sim, olha, para vocês verem a situação que está aqui ontem nós chegamos aqui no estabelecimento, tinha uma madeira que estava enfiada na porta a tentativa de furto e como vinha descendo uma moto, o indivíduo deixou a madeira, desceu e não conseguiu aí hoje, por volta das cinco horas da manhã, ele voltou com uma madeira também e tentou só que hoje o prejuízo foi maior para a gente, a situação que deixou e acionei a polícia, a polícia veio até o local, a gente fez um segundo boletim de ocorrência e a gente, o comerciante está aí aguardando para pegar esse indivíduo que não é só no meu estabelecimento que está acontecendo isso e aqui na 15 de novembro, para você ter ideia, várias pessoas que estão sofrendo a mesma situação que a gente sofreu aqui no meu estabelecimento Oi, Bonete, eles não chegaram a entrar, caso eles tivessem entrado o prejuízo seria grande mesmo porque aí dentro tem celulares que são de clientes, né? O prejuízo seria muito maior, graças a Deus foi barrado aqui, então é uma noite essa noite nós vamos ter que passar aqui dentro do meu estabelecimento, vamos chamar um vidraceiro para arrumar a nossa porta, mas o medo fica, né? Não tem, a gente não consegue deitar na cama e dormir sossegado sabendo que o estabelecimento da gente está correndo risco, né? Agora as imagens de câmera mostram bem, esse indivíduo provavelmente seja o mesmo que tentou na noite anterior, mas desistiu por algum motivo Provavelmente, só que a gente tem as filmagens agora, a gente vai estar pegando as imagens e levando até a delegacia para acrescentar no boletim de ocorrência Sentimento de revolta, né? Muito revoltante, a situação que o comerciante está passando devido à pandemia As vendas sempre caindo, né? E a gente sofrer um prejuízo desse é terrível Essa aqui com a Neia, que também tem comércio, tem uma loja de bolos aqui na 15 de novembro Lá na Autônia Correia Pelas características, né? E sempre usando um pedaço de madeira Pode ser que se trate da mesma pessoa que esteja fazendo isso, né, Ney? Provavelmente sim, deve ser a mesma pessoa, né? Ele fez a ação, roubou minha loja na segunda-feira Ele começou a ação 5 horas da manhã Ele conseguiu estourar a porta, né? 5 e meia da manhã Entrou na loja, montou as coisas tudo na sacola Deixou tudo na cozinha, foi embora Na hora que ele voltou, ele voltou 7 horas da manhã Para pegar as coisas e levar embora Ele saiu da minha loja, era quase 8 horas da manhã E ele usa um pedaço de pau Ele está usando um pedaço de pau Ele estourou caixa, ele levou bolo, ele levou doce Levou barra de chocolate Levou rádio da minha filha, que é especial Que chorou bastante por causa disso, entendeu? E assim, a gente... Está assim, horrorizada, como está ela aqui, né? A gente está horrorizada, porque ninguém consegue catar ele Os policiais falam que não conseguem catar ele E eu falo que 99,99% é a mesma pessoa A pandemia e essa sensação de segurança? Não, a gente não tem segurança, né? Que nem o dela aqui, ela tem grade O meu não tinha grade, agora eu tive que colocar grade lá E ele quebra isso daqui, né? Ele enfia o pedaço de pau aqui, ó Ele quebra, a minha loja ele arrancou essa fechadura Ele descolou ela Ele não quebrou a porta, nada Ele descolou isso daqui Então pra ele, ele já é craque nisso, né? Ele já é figurinha carimbada Ele já é craque em fazer isso Vou estar aqui com a Ivonete, que está com esse outro pedaço de madeira Do que se trata agora? Esse pedaço de madeira foi o que ele tentou ontem Que ele deixou de presente para o comerciante, né? E a de hoje também tem outro pedaço de madeira Que está na loja de cima Então sempre assim, deixando pedaço de madeira Para o comerciante e o prejuízo Então tá Bem próximo daqui, no quarteirão de cima Na mesma 15 de novembro Também tem uma outra loja Não foi invadida, mas igualmente A porta lá está meio que travada Porque tem um pedaço de madeira também lá Que possivelmente tenha sido usado Por esse mesmo elemento que está aterrorizando aqui Todos os comerciantes Dessa parte alta aqui da cidade Especificamente aqui na avenida 15 de novembro